Costura programada Comprimento do ponto maior Comprimento do ponto menor Arremate inicial Arremate inicial do clube Desligado Arremate final Arremate final do clube Costura programada Costura livre Corte desligado Corte ligado Faixa 2 Tecido médio Faixa 3 Tecido leve Faixa 4 Tecido pesado Faixa 1 Tecido padrão Ponto condensado inicial e final Arremate em W Arremate em W Costura livre Costura livre Caça-fio eletromagnético desligado Caça-fio eletromagnético ligado Reconhecimento de espessura ligado Calcador para cima Calcador para cima Com o corte ligado Calcador para cima Com o corte desligado Certa à direita Certa à direita Certa à esquerda Certa à direita Calcador para cima Calcador para cima